O celular pode ser tanto uma boa ferramenta quanto um inimigo do jovem, né? Como que você lidava com isso? Com o uso de rede social, o uso de celular? Como que você disciplinava isso na sua vida? Então, eu usava muito em hora vaga, sabe? Assim, quando eu realmente estava cansado, então, sempre tive um grupo, né? Um grupo, assim, de alunos que estavam estudando junto comigo também. Inclusive, um deles passou comigo, né? Ele está dentro das vagas também, no hotel. E ele vai comigo também para eles passarem. Ele vai alugar o hotel junto e tudo mais. E é um grupo que, assim, tem outros aprovados também. A gente aprovado na EAT, a gente aprovado na S, na F1, na AFA também. E o que é que ocorre? Eu sempre, quando estava no descanso, eu ia falar com eles. Então, às vezes, quando eu ia falar com eles, eles já estavam discutindo uma questão. Eles postavam uma questão lá e ficavam discutindo. Ó, tem esse jeito aqui. Não, não concorda. Esse jeito aqui é melhor, tal. Então, mesmo no descanso, você dava aquela desopilada com eles. Que legal. Plano errou, o que é isso, tal. Não, vamos consertar. Vem cá, vamos aprender, tal. Era muito dinâmico, assim. É o repouso ativo. Descansar e estudar. Fora isso, assim, eu vi o Instagram, só que a minha namorada sabe bem disso, que de vez em quando eu vivi desinstalando o Instagram, porque eu vi que realmente tinha coisa nada a ver ali. Eu ficava lá falando, porque assim, por mais que tenha muita motivação militar, eu acabava, às vezes, perdendo tempo vendo motivação. Então, assim, acabava que eu ficava lá vendo mesmo, tal. Vendo a galera fardada, realmente isso é muito legal. Principalmente a página da SpaceX, eu acho muito... Nossa, vai a SpaceX da Amã, eu acho muito da hora. Mas, mesmo assim, o tempo que a gente perde ali, a gente perde quem a gente percebe. O pessoal vai rodando ali o cursor do mouse, o celular, e vai passando o tempo. Então, acabava assim, que eu realmente precisava desinstalar o Instagram. Eu mantinha um WhatsApp, justamente por causa de contar com meus amigos, quando eu era namorado, então eu só mantinha o WhatsApp. O Telegram ainda mantinha, porque o Telegram ainda tinha outros grupos também. Mas, mesmo assim, não era pra um Telegram. Era mais com meus colegas ali no WhatsApp, com minha namorada também. Era basicamente isso. E aí E aí E aí E aí E aí